Estamos aqui mais uma vez na luta de sempre, qual o nome dessa ponte aqui ó? São José Prolevar Estão aqui sobre a ponte São José Prolevar, a maior ponte do estado da América Latina aqui E vou falar para você, lá na sua direita está o rio São Djon O rio São Djon Imagina só a ponte aqui, a maior ponte da América Latina São tantos quilômetros de distância Você não vê ninguém andando a pé, só de carro Até porque é proibido passar a pé aqui É complicado Olha o tamanho do tubarão que eu pulo ali, tubarão O inteiro de tubarão Tubarão aqui é mato, nunca vi de jeito Olha os golfinhos lá embaixo, deixa eu ver se dá para ver Dá para ver não? Não dá não Olha a praquinha chegando aí Dá um frozen aí Olha Agora a gente vai buscar o material ali para poder Dar sequência no trampo O material acabou Aqui velhinha de 99 anos dirige, tá? Dirige muito Não é igual no Brasil não Lá velhinha de 70 anos já está encostada Dificilmente uma que anda Esse vídeo é para o meu amigo Romeu que está vindo para cá O Romeu que joga as bonequinhas na parede, que fala que ela é gaticha Tá vindo para cá Esse vídeo é especialmente para ele Tchau Tchau